Para o lançamento do livro Como Sair das Bolhas da professora do Departamento de Jornalismo da PUC São Paulo Poliana Ferrari foi realizado um debate sobre fake news que explicou sobre os fenômenos das bolhas nas redes sociais e trouxe convidados como Lúcia Santaella e Eugênio Buti O livro é uma proposta educacional quero ver se a gente leva para várias escolas escola pública ensino fundamental para a gente discutir que as pessoas precisam uma convivência mais harmônica entender o diferente, saber voltar a debater sair dessa polarização que a gente tem nas redes As fake news sempre existiram tem relatos de Roma Antiga século III que já tinham pergaminhos falsos criados para ter boataria a gente chamava de boato antes O que aconteceu com as redes sociais? A escala é muito maior é muito mais gente propagando a diferença é essa A ideia que a gente tem é de uma abertura enorme que as redes sociais trazem ao contrário as pessoas vão se aglutinando em função de crenças que elas já carregam Todo mundo foi limpando as suas timelines e aí você foi se fechando os algoritmos reproduzem o que você deixa de pegadas então cada vez mais você tem mais bolhas e mais polarização e aí você atinge exatamente aquela bolha então se você quer falar mal de carne para quem é vegano você vai publicar uma fake news para aquele grupo que por impulso porque já não gostar de comer carne vai impulsionar aquilo sem lente As pessoas fazem isso para se sentir queridas populares para serem aplaudidas pelos seus amigos de turma É muito importante blindar a educação das notícias falsas os professores são vítimas disso e com frequência tem consequência concreta na escola Quando você aprende português no ensino fundamental e no ensino médio também é o exercício de saber ler interpretar um texto questionar as informações que estão colocadas eu acho que isso é uma parte do básico um básico muito grande que as escolas têm responsabilidade Qual é a reação que tem que vir de cada indivíduo? É a arte do cuidado As pessoas não devem distribuir as notícias emocionantes coisas engraçadinhas ou odiosas que elas recebem O não compartilhar é o primeiro passo depois usar a ferramenta jogar no Google Google Imagens usar a ferramenta esses botes de checagem mas a primeira coisa é não compartilhar Vamos lembrar que distribuir notícia mentirosa pode ser mais grave do que distribuir comida estragada a mesma coisa ?! a verdade que eu tenho que eu tenho uma vida porque eu tenho e eu tenho que eu tenho O que é isso?